Pegando ao finalzinho do comentário do Mota, quando ele fala das armas não letais, ele deu o exemplo da pistola de água, mas não é brincadeira não, tem muita gente que defende as armas não letais, inclusive após revelar o projeto para ditar regras sobre abordagens policiais, o governo federal decidiu comprar e repassar 20 mil pistolas de descarga elétrica para as polícias, além de aproximadamente 150 mil sprays de gás lacrimogênio para combater a alegada violência das forças de segurança nos estados, inclusive essa apuração da revista Veja indica que a entrega dos equipamentos será feita por meio do Ministério da Justiça ainda nesse mês, acompanhada das novas diretrizes para a ação desses agentes, os materiais devem ter um custo aproximado de 120 milhões de reais, a ideia do Planalto é determinar que os policiais utilizem esses equipamentos não letais nas abordagens e liberar o uso da arma de fogo, das pistolas, em última instância. Começa essa com Luiz Felipe Dávila Dávila, imensas discussões sobre a segurança pública aqui em São Paulo, o projeto do SUS da segurança pública, o que acha dessa medida? Isso ajuda? E se ajuda, ajuda em quais situações? Porque a gente precisa lembrar, né? Não é em toda operação que é possível utilizar uma arma não letal É preciso em muitas operações que o policial, o agente, esteja justamente com o armamento indicado, né? Pistolas, fuzis e por aí vai É evidente, Caniato. Aliás, isto é, de novo, espuma criada pelo governo federal para não tratar daquele assunto da segurança que cabe ao governo federal, que é justamente combater o crime organizado que é este crime internacional, que precisa de cooperação, inteligência, inclusive com entidades estrangeiras, de órgão de inteligência que precisa vigiar as nossas fronteiras, que deixa passar toneladas de cocaína todos os dias pela fronteira que deixa passar milhares de armas ilegais que alimentam o crime no Brasil Portanto, este é o trabalho da segurança nacional, este é o trabalho do governo federal E o que ele está fazendo para combater esses problemas, Caniato? A resposta pode ser dada numa palavra Nada, absolutamente nada E cria espuma com o SUS da segurança pública Com questão de armas Desse tipo de armas que você acabou de descrever Essas armas elétricas É tudo coisa que eu chamo de espuma Nada disso resolve o problema central Que é o crescimento exponencial do crime organizado E este crime organizado cada vez mais tira o sono do brasileiro Por isso, o governo deveria ter vergonha na cara E fazer alguma coisa para trabalhar em coordenação com os estados E combater para valer o crime organizado Por isso que o crime organizado cresce Porque os governadores, na maioria das vezes, foram no passado omissos E o governo federal não fez nada Por isso que o crime organizado tomou o tamanho, a dimensão que hoje ele tem no Brasil O que está acontecendo hoje é que os governadores estão sim Trabalhando, inclusive em cooperação entre eles Para combater o crime organizado Enquanto isso, o governo federal cruza os braços do combate ao crime organizado É uma vergonha Até agora nós não escutamos uma única palavra do secretário de segurança Sobre a questão de como é que nós vamos enfrentar o crime organizado Quais são as metas de redução da atividade do crime organizado? Nada Não tem meta Não tem plano Tem apenas omissão A notícia em destaque Com o objetivo de supostamente diminuir a violência das polícias pelo Brasil O governo pretende distribuir armas não letais Para as polícias em todos os estados e também no Distrito Federal Agora, Beraldo, você não tem a impressão que há muita gente na administração pública Que tem uma visão distorcida sobre a nossa realidade Vivem no Brasil Mas imaginam que estão vivendo em algum país europeu Suíça, sei lá Há muitos Brasis, Caniato Esse é o problema O Brasil das pessoas que andam às ruas Pegam ônibus Ficam no trânsito Circulam pelas calçadas E aí vão tendo contato com o Brasil de verdade Onde, segundo a informação, inclusive trazida pelo Mota No Conexão Mota Em que entrevistou o professor Perichiquida No Brasil, o bandido tem 92% de chance de ser bem sucedido no crime Em São Paulo, onde as coisas estão um pouco melhores Esse percentual de chance de ser bem sucedido no Brasil Esse percentual de chance de ser bem sucedido no Brasil Reduz para 80% Mas mesmo assim, muito alto É absurdo Você conviver num país com esses índices Então esse é o tamanho do desafio que enfrentamos Só que este desafio não é igual para todos Aquelas pessoas que vivem cercadas de proteção Uma proteção que o poder que elas têm Lhe confere É muito mais tranquilo Você vai perdendo esse contato com a realidade E as suas decisões, as suas opiniões São baseadas no ouvir dizer No parece que E aí fica complicado Porque há um abismo Entre este mundo do ar-condicionado de Brasília E a vida real do povo brasileiro Essas iniciativas, Caniato Como, por exemplo A de distribuir armas de choque Para policiais Primeiro, isso não deve dizer respeito A menos que se trate da Polícia Federal E da Polícia Rodoviária Federal O que não é o caso Porque as polícias que estão sob ataque São as polícias estaduais Isso cabe ao governador Só que Esse tipo de investimento Não é um gasto É um investimento É um investimento No equipamento correto Para o policial utilizar Conforme a situação em que ele se encontra Isso não é um grande Não devia ser um grande evento O problema É que o orçamento É extremamente curto E ineficiente Insuficiente Para honrar todas as obrigações Das forças de segurança E também fazer Os investimentos adequados Veja essa tradição Que existe no Brasil Em que as polícias Não cuidam dos seus policiais Sequer pagam advogados Para que os policiais Da força de segurança Sejam defendidos Quando entram em conflito Com bandidos Eventualmente a um óbito Ou alguma coisa O policial Ele está sempre ali Largado A própria sorte Quantas e quantas vezes O delegado Palumbro Nos trouxe exemplos Da vida real Exemplos concretos Aqui mostrando justamente Essa realidade Então gestos como esse Vamos comprar As armas de choque E tal Servem como crítica E não como uma ação Um ato Para somar esforços Para resolver o problema Da criminalidade no Brasil Isso é a iniciativa Do governo federal Vai distribuir Armas não letais Para a polícia Inclusive destaque Que saiu no site Da revista Veja Dizendo que o objetivo Do envio desses equipamentos Será para reduzir A letalidade policial Inclusive esse termo Letalidade policial É um termo muito criticado Pelo Roberto Mota Mota Traz a sua impressão Sobre essa iniciativa Do governo federal Não vamos perder a oportunidade De dizer mais uma vez Letalidade policial É um termo ideológico Que foi criado Para dar a impressão Ao leigo De que o objetivo Principal da polícia É preservar as vidas Dos criminosos Não é O objetivo principal Da polícia É combater o crime Quando você combate o crime Em um país como o Brasil Onde o criminoso Parte para dentro Isso não existe Em lugar nenhum do mundo Um criminoso Que busca o confronto Com uma polícia Como existe aqui no Brasil Então quando você combate O crime em um país como esse É inevitável Que criminosos morram Não existe nenhuma Fórmula mágica Para você policial Neutralizar um traficante Que já foi preso 50 vezes Que está com um fuzil Ou uma metralhadora Disposto a te matar Não existe Não vai adiantar Dar armas elétricas A polícia Nem pistola d'água Nem um buquê de flores O traficante não vai ser convencido Agora, Caniato Um bom critério Para a gente avaliar A sensatez Dessas recomendações Que as autoridades fazem Sobre o uso de armas É verificar Se essas recomendações São aplicadas Aos seus guarda-costas Há muitos políticos Que trabalham dia e noite Para proibir o cidadão comum De ter acesso a armas Em geral, esses políticos Vivem cercados de seguranças Armados até os dentes Há casos Eu me lembro pelo menos um De autoridades que fazem discursos Enraivecidos Contra os caques Contra a posse E o porte de armas Por cidadãos comuns Até querem acabar Com os clubes de tiro Porque os clubes de tiro São uma ameaça Enquanto estão fazendo Esses discursos Enraivecidos Essas autoridades Estão sendo protegidas Por homens armados Até de metralhadoras Pode parecer piada Mas não é Então eu vou deixar aqui Uma sugestão Caniato Mais um serviço De utilidade pública Do Pigos Nuzis Eu sugiro Que essas autoridades Que querem mudar O armamento Dos policiais Para pistolas elétricas Pistolas d'água Seja lá o que for Eu sugiro que eles Comecem mudando O armamento Daqueles que fazem A sua escolta Pois é Agora Davila A portaria Segundo as informações Que foram divulgadas Vai dizer que a arma de fogo É o último recurso E que a priorização É o uso de instrumentos De menor potencial Ofensivos Os policiais serão orientados Então A recorrer técnicas De escalonamento Ou seja Uso progressivo Da força Com métodos Menos agressivos Ok Numa página De orientação Parece que Funciona bastante Davila Mas quando você Toma uma decisão Em um gabinete Parece muito descolado Com a realidade Eu fico imaginando O policial Que trabalha Todo dia Em uma região Que é super Delicada Por exemplo Com várias comunidades Tráfico de drogas Operando livremente É difícil Você enviar Um livro De regras Para que os policiais Sigam a determinação De quem está no gabinete Porque se fosse assim Davila A força nacional Estaria dando aulas E não é bem o que acontece Na prática É verdade Caniato Olha É muito simples Resolver A questão Da segurança pública Você precisa Colocar Quatro indicadores Um indicador De redução De furtos E roubos O redução A redução De homicídios A melhoria Do esclarecimento Dos crimes E depois Aquela reforma penal Que o Mota Já sugeriu Várias vezes aqui Para acabar Com progressão De pena Saidinha Todas essas coisas E manter preso Na cadeia Se fizer essas coisas Coloca esses indicadores E vamos ver Quais são os estados Que estão reduzindo O número de furto De roubo Aumentando O número de esclarecimento De crimes E reduzindo E reduzindo homicídios Quatro indicadores Esses quatro indicadores Mudam A percepção Da população Da polícia Muda A valorização Do profissional Por quê? Porque as pessoas Sentem seguras Não existe nenhum país Do mundo Que demoniza a polícia Quando você pode Sair à rua Com a sua família Quando você pode Andar na rua Qualquer hora Do dia e da noite E não ser assaltado Todo mundo gosta Da polícia Assim em qualquer lugar Do mundo Não é assim? Então vamos criar Quatro indicadores Para balizar A política de segurança Porque com esses quatro indicadores Se todos eles forem Atingidos de maneira exitosa Nós vamos reduzir Drasticamente O número de crimes De homicídios E isso muda A imagem de todo mundo E acaba Com esses mitos Bem descritos Pelo Mota E pelo Beraldo Mitos De gente Que não entende Nada de segurança E que odeia Olhar para dados E evidências Então vamos ter Quatro grandes indicadores E aí você tem Uma coordenação nacional Com os estados E os estados individualmente Que vão responder Por esses indicadores Pronto Nós podemos Sim Resolver A questão Da segurança pública Mas é preciso De dados Evidências Objetividade O resto Tudo isso que a gente Está discutindo aqui De armamento Menos letal Tal É espuma Nada disso Vai reduzir Esses indicadores Que hoje Tiram o sono Dos brasileiros E também Né Beraldo Caso haja Um uso Intenso Desses equipamentos Isso não quer dizer Que a polícia Deixe de ser criticada Inclusive uma pessoa Da nossa audiência Lembrou que muitas Polícias dos Estados Unidos Foram acusadas De abusarem Do uso Daquelas Armas Taser Aquela descarga elétrica E há muitas críticas Em torno Do uso desenfreado Disso Ou seja Se deixa De usar Armas De fogo Pode virar Um problema Também Né Pra onde for Qual caminho Qual estrada A polícia pegar Sempre vai ser Alvo de pedrada Né É interessante É interessante Porque nos Estados Unidos Aconteceu Um evento Muito semelhante De ataque Às polícias Depois Daquela morte Terrível Do George Floyd Que foi assassinado Por um policial De forma Completamente Desproposital O chefe Ficou ali Ficou ali Com o joelho Se não me engano No pescoço Do George Floyd Já uma pessoa De mais idade Que acabou falecendo Aquilo Ativou Uma onda De protestos Liderados ali Por um movimento Chamado Black Lives Matter Ouvidas pretas Importam E que culminou Nesse ataque Da polícia A polícia Que nos Estados Unidos Sempre foi Tão respeitada Foi Sofreu ali Um Uma Cicatriz Ali De desconfiança Da sociedade De parte da sociedade Em relação Ao trabalho Que ela executa E aí A própria câmera Que sempre foi utilizada Foi concebida Para ser utilizada Como um instrumento De propaganda Da ação Da própria polícia Ou seja A atuação firme Da polícia Era exibida Até em programas De TV Em que A polícia A população Via A polícia Atuando De forma Severa Então Respeitava A polícia Ainda mais Agora não Essa combinação Dos ataques Orquestrados E a própria Parte da própria imprensa Atacando A polícia Com essa questão Dos celulares Dessas filmagens Que são feitas Pelas pessoas Ou parentes Das pessoas Que estão sendo abordadas Isso tudo vai dando Um cunho Sempre de excesso Porque a abordagem Policial Num momento De estresse Não é uma abordagem Gentil Educada É só Em audiência Que a gente vê Lá A preocupação Com o bandido De casaquinho E suco de laranja E cafezinho Na vida real A abordagem policial Num momento De estresse É uma abordagem dura Porque esse é o papel Que ela tem que executar E aí Quando a pessoa Filma isso E vai expondo Você tem Um pacote Perfeito Para as pessoas Se assustarem Verem sempre Alguém Sendo grosseiro Sendo duro Sendo violento E tal E você coloca Na perspectiva Que você quiser E essas armas De chocaneado Têm o mesmo efeito Porque a polícia Lança aquilo Contra alguém E a pessoa Se estribucha Cai no chão Enfim Não é uma cena Bonita Mas O crime Não é uma cena Bonita O desrespeito A polícia Não é uma cena Bonita Que precisa ser contida Então há essa Inversão de valores Produzida por isso Essa campanha Contra a polícia Com essa facilidade Hoje de se Gravar episódios E tirá-los de contexto Várias manifestações De pessoas aqui Que acabam externando Dúvidas De como seria Realizado o trabalho Da polícia Em operações específicas Vou até Pedir o auxílio Do Mota Aqui Para refletir Sobre isso Há uma sugestão Uma orientação Que seja Utilizado Em última circunstância A arma de fogo Há outras maneiras De você Lidar com questões Que envolvam Cometimento de crimes Pelo menos Segundo As últimas informações Essa é pelo menos A ideia do Ministério Da justiça Em uma incursão Por exemplo Numa comunidade Onde há Fortes indícios De que tem Atuação do crime Organizado De uma facção criminosa Tráfico de drogas E por aí vai Nesse caso Não teria como Você utilizar A arma não letal Né Mota Ou Sob o argumento De que ali Tem famílias Que transitam Naquela comunidade Naquelas vielas A polícia Deverá Também utilizar As armas Não letais Em último caso Pegar na pistola Mais ou menos Por aí É Não custa nada Lembrar que são Comunidades Nas quais Antes de você Fazer a operação Policial Você tem que Submeter um plano Esperar que esse plano Seja aprovado Então provavelmente Quando você chegar Nessa comunidade A minha aposta O pessoal Do movimento É assim que se chama O exército Do tráfico Já está todo mundo Te esperando Dentro daquelas Casamatas De concreto Reforçado Com as seteiras Que é o buraco Onde ele coloca O cano do fuzil E foi exatamente O que aconteceu Quando a polícia Civil foi realizá-la Que era a operação No Jacarezinho Para cumprir Mandados de prisão O primeiro policial Que saiu Da viatura Levantiu na cabeça E morreu na hora Essa operação É até hoje Chamada pela imprensa De massacre Porque morreram Mais de 20 bandidos E só morreu Um policial Vocês devem lembrar De um comentário De uma jornalista Que isso aí Não estava certo Porque se morreram Mais de 20 bandidos E morreu um policial Só Aquilo ali Não era uma coisa Correta Na expectativa dela Talvez devessem Ter morrido Mais policiais Para que aquilo Fosse uma coisa justa Isso caniato Esse fenômeno Que nós estamos vendo Deixou explicar Para a população Para o nosso Espectador O que está acontecendo O que está acontecendo É que Burocratas Sentados em um gabinete A maioria dos quais Não tem qualquer Experiência policial Nunca prendeu ninguém Nunca fez investigação Provavelmente Nunca segurou uma arma Esses burocratas Querem ensinar Aos policiais Que estão na rua Como os policiais Devem fazer Esse trabalho Isso não é Uma novidade Isso é mais Uma armadilha Ideológica Importada Da esquerda Brasileira Da esquerda Americana Quem fala Muito bem Sobre isso É Thomas Sowell O grande economista Ele fala Desse fenômeno Dos burocratas Nos seus gabinetes Alguns deles Formados em direito Que acha Que essa formação Em direito Dá a eles O entendimento Da atividade policial Quem falou Muito bem Sobre isso Também É o grande Ex-juiz Da Suprema Corso americana Antonin Scalia Que dizia o seguinte O sujeito Porque é formado Em direito E passou Num concurso Para juiz Acha que sabe Administrar O sistema prisional Da Califórnia Eu sou juiz De direito E não sei Nem a pronúncia Certa Do meu sobrenome Quem dizia isso Era Antonin Escalia Ou Escalia Tem gente que diz De um jeito Ou de outro Por último Caniato Eu quero lembrar Que um caso Que ganhou Muita repercussão Há uns dois Ou três meses Atrás Não é difícil De encontrar Nas redes sociais Uma policial Está fazendo Uma abordagem Nos corredores De um prédio Nos Estados Unidos E aí surge Uma mulher Com uma faca Na mão E essa mulher Se aproxima Da policial Com uma faca E aqui vem Uma informação Técnica Se alguém Chegar A menos De dois metros De você Com uma faca Você está morto Mesmo que você Esteja com arma De fogo Porque nesta Proximidade Não há como Você se defender Então Essa policial Era muito bem Treinada Ela avisou A mulher Não se aproxime Coloque essa faca No chão A mulher Continuou Se aproximando Dela Com a intenção Óbvia De esfaquear A policial A policial Fez a única Coisa possível Respondeu Disparando E atingindo A mulher E aí os comentários Nas redes sociais Mostravam A falta De entendimento De muita gente Da natureza Da atividade Policial Agora Caniato É comum Que o cidadão Leigo Não entenda isso Não é comum E nem aceitável Que autoridades Demonstrem Esse nível De ignorância